Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre permissão de trabalho pós-diploma. Para você que vem estudar no Canadá, curso técnico, graduação, mestrado, doutorado, pode ter o direito a essa permissão de trabalho quando você terminar os seus estudos. O objetivo dessa permissão é fazer com que o estudante, que teve todo um suporte teórico na educação canadense, possa ter uma experiência de trabalho, possa conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho canadense e assim completar essa sua experiência, estudo, mais trabalho. Essa permissão, ela é dada uma única vez na vida, então é muito importante saber a melhor forma de usá-la. Normalmente, ela é dada pelo mesmo período de estudos. Se você estudar um ano, você tem uma permissão de trabalho de mais um ano, até três anos. É o prazo máximo que a permissão pode ser concedida. Ela é uma permissão muito importante na vida daqueles que querem ter uma experiência profissional no Canadá e, principalmente, para aqueles que querem se estabelecer de forma permanente no país. Caso você tenha alguma dúvida de quais os critérios, quais os programas que se encaixam melhor para a sua permissão de trabalho, entre em contato com a nossa equipe.